...vulnerável, e aí é a minha visão do Ministério Público, né? Nós temos que também, e muito mesmo, voltar para a parte institucional, a parte de governança e ver quem pode ajudar a implementar a lei. E eu vou chegar então na pessoa que trabalhou em São Paulo, vocês todos conhecem, que é o deputado Arnaldo Jardim. Eu até demorei um pouco, eu estava conversando com o assessor dele, que é o José Valverde, também um ex-aluno da PUC, que fez a especialização, muitos conhecem aqui o José Valverde, né? Conheço algumas das cooperativas através do José Valverde, por conta dos eventos que ele promove, não é? E aí eu estava vendo então a atuação hoje do deputado Arnaldo Jardim. Será que ele abandonou, né? Ele começou em São Paulo, implantou a política aqui estadual, bem antes, que é o que eu vou mostrar aqui, houve um gap entre a política estadual de São Paulo, mas ali ele já fixou tanto o valor econômico do resíduo, como também a questão da inclusão social, que foi muito bem tratada aqui já pela doutora Alexandra. Então, nós vamos... Nós vamos tratar e eu vejo com uma grande preocupação e, felizmente, o deputado está cuidando agora, entre tantas outras atribuições, da implementação difícil da lei. Então, eu acho que vocês nunca podem esquecer os contatos políticos, mas com as pessoas certas, né? para que seja mantida a lei como está em todos esses dispositivos que foram mencionados, onde a incineração realmente é facultativa. Muito pior era a versão original, quando a gente tinha o Emerson Capaz, que colocava como prioritária até a incineração. Então, já se falou aqui, realmente tem algumas vantagens por causa que reduz demais, mas muita coisa que a logística, que a ordem de hierarquia lá estabelece, é passada por cima e nada do que não acontece. Então, sempre que está tendo mesmo uma nova investida, hoje, por conta desse novo governo mais liberal e que reverte muito as questões sociais, será que isso está ao sabor de cada tendência do governo? Não, gente. Existe uma lei federal. E essa lei federal é de observância em todo o país. Então, eu acho que vocês têm que se segurar nesta lei mesmo, esquecer estas portarias todas que tentam vulnerar e ir lá direto nesses mentores políticos influentes que estão cuidando agora da implementação. Logística reversa não caminha, não é? E tantas outras coisas. Por quê? Depender do governo abrir mão para poder criar algum incentivo, esqueçam. Então, para você conseguir um incentivo, que é ele deixar de receber, haver uma renúncia fiscal, você tem que apresentar de onde vai tirar mais dinheiro. É muito complicado. Então, vocês percebam que essa cadeia da logística reversa não caminha porque quem vai arcar com os custos da logística reversa? Então, vocês conhecem também o Dr. Werner Grau, ele é do Pinheiro Neto, ele sugeriu, novamente, todo mundo arcar. Acrescenda-se o fixo em cada produto e aí quem arca? A sociedade. Quer dizer, sempre é isso. Sempre vai acontecer isso. A mesma coisa acontece. Olha, São Paulo, ela estava falando do centro de triagem, né? Era uma esperança tão grande. Muda a política, muda o governo, mudam as suas prioridades. Por isso que a gente tem que exigir planos estratégicos plurianuais que já existem, mas que sejam cumpridos. Coisas que não dá para cumprir a curto prazo, mas a médio e longo prazo tem a continuidade. E aí sim, né? Nesse caso, eu acho que fixada a... Eu não sou a favor da judicialização de políticas públicas. Eu acho que o judiciário não é o lugar para resolver esses problemas. Mas por que vocês acham que está sendo empurrado cada vez mais para frente fim dos lixões? Porque se fixado o prazo, vai cair a ação de improbidade nos prefeitos que não conseguirem. E aí, eles ficam conseguindo, por várias formas, postergar. Porque aí, caracterizado o termo final, caracteriza ato de improbidade. E aí, eles não querem. Então, nesse caso, eu acho que sim. Precisaria, para vocês, estabelecer algum prazo, alguma coisa para que resolva o problema de não ficar... Como é que eu falo? Reduzindo, como está acontecendo, e haver atravessadores que tenham interesses em eliminar essa cadeia produtiva tão importante de inclusão social representada por vocês aqui, também estabeleçam prazos. Porque desse jeito que está, promoção, incentivo a cooperativas, e eu percebo a complicação que é ter uma cooperativa regular que possa ser incluída neste processo. Porque é muita exigência para a cooperativa, não é? É difícil para a cooperativa estar totalmente irregular, ainda mais com a dificuldade de hoje. E aí, a tendência seria o quê? Vocês se agruparem e formarem uma federação de cooperativas, ou vocês precisam de trabalhar dessa parte de governança que eu estou falando. É a parte de governança que vocês têm que trabalhar. Reunirem, não ficam com pequenas cooperativas. Essas pequenas cooperativas vão se fortalecer diante de uma grande reunião, não sei se se chama federação. Vocês existem em uma federação de cooperativas? De rede. Rede. E ela está bem constituída, com uma governança forte? Sim, sim. Então, eu acho que essa rede, quem é que é representante? É nacional, é estadual? Tem várias redes na região, né? Existem aqui, tem representantes de várias redes aqui. Mas tudo de São Paulo? É, do Estado. Do Estado. Do Estado de São Paulo. Então, do Estado de São Paulo. Isso. Mas existe a nível nacional também? Não, uma só nacional não, mas existem redes também nos outros estados. Vocês trabalham em redes. Isso. Mas é uma associação, não é bem isso. Não, não é bem isso. É, isso é. Hoje nós estamos olhando em redes, é lógico. Essas redes, elas podem se unir a uma federação nacional. Eu acho. Isso é possível. Eu acho que essa governança precisa ser melhor trabalhada, porque uma andorinha não faz verão. Uma revoada, aí sim, entenderam? Então, vocês precisam ter força, por quê? É o lado fraco da relação. E bater, como a doutora Alexandra falou, na política nacional, na ordem de prioridade e tudo mais, certo? E eu acho que o interlocutor de vocês, como é o meu, tudo o que eu espero de um bom político, não é o único. Graças a Deus eu tenho contato com bons políticos, mas a nível de política nacional de resíduos sólidos, é o deputado Arnaldo Jardim e, tem mais proximidade com vocês, o José Valverde. Valverde, é verdade. Ele só não está aqui porque tem um outro compromisso. Eu até disse para o Paulo convidá-lo, mas ele já estava com uma outra atividade hoje. Mas ele, assim mesmo, ele mandou uma mensagem, que eu vou ler para vocês, porque ele disse que é bem mais amplo quando coloca em gestão e gerenciamento. Então, como já foi muito falado e bem falado aqui, e o... Posso pegar uma folha só? Ali está aparecendo. Não, vou passar direto porque vai demorar. A questão é bastante complexa, né? Então, foi falado aqui, qual é o problema dos resíduos domiciliares? É exatamente o resíduo orgânico, né? Que eu acho que precisa de avançar muito e tem todo um tratamento específico. O problema das usinas de compostagem e tal. Já pensou se isso é tudo incinerável? Que prejuízo que vai ter, né? Então, a nossa grande preocupação é não obedecer as diferentes categorias de resíduos e resíduos da construção civil. Eles já perceberam o quanto vale a pena reciclar. Está lá. Se vocês entrarem nos sites da construção civil, eles mostram as vantagens econômicas. Daí, afora, poupar os recursos da natureza, in natura, né? Gente, mesmo se for incineração, tem um artigo que eu estou apontando aqui para vocês, mas excelente. Ele não é exagerado a favor. Por exemplo, igual o Greenpeace. O Greenpeace adotou uma campanha radicalmente contra qualquer incineração. Já que está na lei, eu acho que a gente tem que aceitar a incineração, mas com bastante reservas. E uma das coisas que esse artigo diz é que, não apenas remédios, né? Mas, por exemplo, que gerar muito, e o professor Saldinho vai poder falar, por exemplo, queimar o pneu. Eu não sei se, por mais que seja potente o filtro desses incineradores, se seria suficiente para segurar a periculosidade da queima de um pneu, que não é aconselhado na lista desse artigo que eu estou disponibilizando para vocês, tá? Então, gente, é muita coisa que está acontecendo. Eu quero chegar, então, nessa questão do que eu falei aqui. Então, além desta hierarquia, olha só a defasagem que existe entre a política de São Paulo, que é de 2006, e a política nacional de resíduos, que é de 2010. Então, desde 2007, a nível federal, o deputado está envolvido, e agora, em 2000, recentemente, ele resolveu adotar a comissão que está cuidando da implementação, porque que não anda, né? A implementação da política nacional. O que o Valverde quis mostrar para vocês é que é muito mais amplo e que a gente não precisa ficar só focado na incineração. preocupar-se. Ele criticou um pouco, falar queima... Como é que chamou o painel de hoje? Queima. Queima. Queima, não, mas tem um nome. Queima de resíduos. Ele disse que preferia que falasse da gestão integrada, do gerenciamento ambiental adequado e não desse tanto valor para a queima, né? Porque ele disse que não dá para implantar, como querem, como acham que vão implantar de forma indiscriminada, a incineração, né? Então, por isso, fiquem de olho lá no que está acontecendo para representar, para judicializar, se for o caso. Não está sendo observada a ordem de prioridade e nem tampouco a forma como deve ser feita a incineração, né? Olha, então, está lá os artigos do nono, né? Que já foi muito bem relacionado. E a questão da incineração. Então, o que que... Na verdade, é essa canaleta, né? Invertida, que vocês vão ver que a primeira coisa é não geração, né? Então, isso é novidade. Não tem mesmo na política estadual de São Paulo naquele tempo, né? E depois é que entra a questão da cadeia dos três R's, reduzir, reutilizar, reciclar, tá? Então, e aí ficou a seguinte dúvida, e eu vou perguntar para vocês. Quando começou a discutir esta não geração, veio... E a classe D e E que está entrando no consumo, a gente vai dizer para não comprar? Será que não geração é não comprar? Ou é não gerar resíduo? Não produzir resíduo. Porque você sabe que quando tem campanha na escola, que a pessoa tem que levar caixinha de leite, caixinha... Ela manda a mãe comprar caixinha para ela ir lá e levar para reciclar. Então, não é por aí. É para você comprar o leite de uma forma que não precise gerar o resíduo. Não é? Vidro, sei lá, alguma outra coisa. Então, é assim, é caro a embalagem de vidro? É cara? Então, toda essa complicação. Mas é para mudar a mentalidade. Eu não vou comprar e depois reciclar. Não, eu vou tentar não gerar o resíduo, tá? E vocês estão muito bem categorizados nisso aí. A questão do rejeito, então, é que só aquilo que for rejeito final e que vai para disposição final, é que iria, então, para a incineração. É vantagem para a incineradora? Não é. Porque ela precisa de grande volume. É só por isso que tem-se esse receio, né? De quem interessaria implantar usinas, né? De qualquer forma de incineração, se não houver grande volume. Se não houver grande volume, não interessa economicamente para eles, né? Então, óbvio, para o prefeito é uma solução perfeita. A incineração é muito mais prática. Já pensou? Ele lidar com todo esse problema de lixo molhado, que é um lixo orgânico, então é muito complicado, tá? Dentro do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, vocês têm especificamente a previsão das cooperativas de catadores, não é? Então, se não for, tem que justificar porque não está incluindo nesses planos as cooperativas e associações de catadores, certo? Bom, por isso que eu digo, é difícil vocês estarem regulares para poder participar. Então, é outra coisa que vocês têm que ir lá conversar com o deputado, eu acho. Para facilitar, numa gestão mais adequada, a regularização de muitas destas instituições de vocês, certo? Bom, vou fazer aqui. Essa aqui é a relação que eles apresentam. Você tem um grupo mais atualizado do que eu, né? E está aqui, então, os artigos que eu gostaria que vocês lessem, né? Eu acho que não é o caso de dizer que a externação não é a solução e descartá-la, está na lei. Então, eu profito e prefiro uma posição intermediária, né? De tal sorte que ela seja seguindo toda a legislação ambiental e restringindo o que pode ser queimado. Imagina se eles vão fazer essa triagem, né? Da forma como eles estão querendo fazer. Então, aqui estão as vantagens, né? E a grande coisa que eles convendem é essa, além da redução do volume, que foi muito significativa, né? Também transformar o lixo em energia, né? Pela incineração. E não teria contato dos trabalhadores com esse lixo. Bom, gente, eu vou ficar por aqui. Documentários também, que todo mundo conhece. Então, eu vou ficar por aqui.